Fala galera, em tela com vocês em mais essas edições do Cavaleiro da Lua. No final da quinta edição foi revelado que Terry, apresentando-se como o Zodíaco, era o vilão espião que colocava outros para atacar o Cavaleiro da Lua. Porém, ele mesmo decidiu fazer o serviço, e com toda aquela ação seguida da explosão, a promessa do exausto Cavaleiro da Lua de matar o Zodíaco foi realmente encorajada pelo vilão. O Cavaleiro da Lua avisou que se caso morresse ali, poderia retornar. No entanto, o Zodíaco revelou que sua intenção não era de matar o Marques Petro, e sim quebrá-lo, e que fazendo aquilo estaria o ajudando. Enquanto o Zodíaco repreendia o Cavaleiro da Lua sobre seu vício em sua própria hipocrisia, desesperadamente Rizzi corria até a porta do Dr. Badri, pois ele também era um Cavaleiro da Lua como Marques. Porém, apesar de todo aquele desespero, ao implorar sua ajuda, o Dr. Badri parecia relutante depois de seu último episódio com a própria Rizzi e Mark. Zodíaco parou de agredir Mark, porém, alegando ser uma motivação, enquanto planejava executar algo que realmente seria horrível ao soldado, o Caçador da Lua chegou a tempo de detê-lo com um golpe que o jogou longe. Zodíaco admitiu que não se preparou para o Caçador da Lua, e antes de desencadear uma pequena explosão para cobrir sua fuga, ele saiu prometendo acabar com Badri também. Enquanto definitivamente tinha um sonho com Hongshu o chamando, Mark ficou surpreso após despertar e ver que o Dr. Badri estava tratando seus ferimentos. Badri explicou que eles são irmãos de Hongshu, apesar de suas diferenças. Então, quando Mark desmaiou novamente, o Dr. Badri contou que sua visão original com Mark quebrado não era um insulto, mas sim uma observação. Parecendo estar sonhando, enquanto entrava em uma paisagem, o Cavaleiro da Lua visualizava a vida de Dr. Badri. Aquilo acontecia durante sua própria narração. Badri nasceu em Luxor, Egito. Filho de pais médicos e um excelente acadêmico. No entanto, ele nunca sentiu uma conexão espiritual com Deus. Mesmo depois de ler vários textos religiosos, era uma conexão ausente que o preocupava. Ele questionava o motivo de não ter uma conexão espiritual como todos os outros, porém, mesmo assim, seguia as devidas práticas para esconder aquela falta. Mas, em uma noite, enquanto fazia uma caminhada, Badri foi atacado por um bando de vampiros que acabaram drenando todo o seu sangue. No entanto, Kong Shu salvou sua vida, assim, dando-lhe a grande compreensão do propósito divino ao encontrar uma conexão espiritual e, por isso, o Dr. Badri revelou que odiava Mark por abandonar a conexão espiritual dele. Enquanto o Dr. Badri enfaixava Mark's Petter, usando uma espécie de ritual de cura que envolvia a utilização de um sarcófago, após ser deixado lá dentro, Badri revelou que seu ódio, sua opinião mudou quando Rizzi pediu ajuda a ele. Apesar de seu desejo de erradicar os vampiros, assim como suas próprias crenças sobre ela e Mark foram desafiadas. Terminando aquele ritual de Hong Shu, Mark foi deixado no sarcófago para se recuperar. Foi informado que ficaria ali até o próximo nascer da lua, embora estivesse com dor. Permanecendo lá, Mark's Petter mantinha uma conexão com Kong Shu. Ele revelava sentir falta de seu avatar. Passado o tempo necessário lá dentro, ele parecia excelentemente recuperado e recebia seus trajes. Enquanto o Dr. Badri novamente expressava sua indecisão sobre o status de Mark como cavaleiro da lua, ele ainda reconhecia que eles eram irmãos sob Kong Shu. Depois de aguardarem sua recuperação, saindo da clínica, Rizzi e Greer cumprimentaram Mark. Ele reconheceu a bravura de Rizzi em chamar o Dr. Badri. Ela admitiu que precisou fazer aquilo por causa da fúria de Terry. Porém, Mark's Petter a corrigiu dizendo que Terry era apenas uma máscara, pois quem o atacou chamava-se Zodíaco. Enquanto continuavam caminhando até a missão da meia-noite, ele jurou encontrá-lo. As pessoas no quarteirão faziam uma festa e davam as boas-vindas ao Mark que estava de volta. O soldado agradeceu ao Sr. Knight por tudo o que foi feito e apesar de reconhecer que seu passado foi sujo, ele jurou que sempre estaria lá para ajudá-lo. Mesmo com a missão da meia-noite estando em cinzas, o cavaleiro da lua se recusou a desistir e garantiu que estaria esperando o Zodíaco se ele fosse buscá-lo novamente. Tomando um assento em seu escritório carbonizado, o cavaleiro da lua sentou-se e reafirmou seu manto, declarando que não iria a lugar nenhum. Pouco tempo depois, no bar sem nome, os clientes estavam se divertindo até o momento em que o cavaleiro da lua entrou despreocupadamente. Reconhecendo o que sabia sobre o bar, ele esclareceu que não era o Homem-Aranha nem o Justiceiro, dois extremos diferentes no aspecto de vigilância fantasiado. Afirmando ser o cavaleiro da lua, ele disse que ninguém incluindo a si mesmo sabia exatamente do que era capaz. Lembrando a todos que realmente já tinha derrotado os Vingadores sozinho não muito tempo atrás, ele disse também uma palavra, um nome, antes da sua partida, Zodíaco. Aquilo era revelado em uma sessão com a doutora Andrea Sterman, que ficou sabendo do cartel do Zodíaco, e continuava a perguntar sobre o indivíduo. Mark admitiu que ninguém o conhecia, especialmente aqueles que ainda falavam com ele desde sua excomunhão dos Vingadores. Ben Green estava entre eles, pois ambos eram super-heróis que seguiam a mesma religião. Mark observou que o Zodíaco não era novo na cena de super-vilões. Sempre que alguém colocava uma máscara, tanto como herói ou como vilão, novas pessoas levavam tempo para encontrar o equilíbrio. Mas o Zodíaco se moveu com uma experiência. Mark se referia às ações de Hawley e Clark, e também sobre as manipulações no soldado. As ações do Zodíaco e os resultados não foram falhas para ele, mas provavelmente testes para um propósito desconhecido, pois Zodíaco estava satisfeito com suas vitórias consecutivas. Amando de alguém, Tigra parecia estar de olho em Mark Spector. Misteriosamente, ao telefone, ela dava as características do Zodíaco. Quando questionada sobre o Zodíaco apresentar poderes, ela revelou que se tratava apenas de um jogador que se aproximava para conversar, porém provou ser muito perigoso. Quem quer que estava em comunicação com a Tigra, ficou encarregado de descobrir o que o Zodíaco queria com Mark. Mark, ainda no consultório, falava para a doutora Andréa Sterman que o Bola 8 tentou ligar para alguém. Em pânico, ele se assustou com a aparição de Rizzi e Tigra. Com sua pressa ao sair do bar sem nome, eles deduziram que o Bola 8 sabia algo relacionado ao Zodíaco. Então Mark se revelou para começar a intimidação, mas Rizzi notou uma marca desconhecida na parede do beco. No entanto, Mark apresentou a pista sem ter certeza de seu significado no momento. Pendurando o Bola 8 sobre um triturador de carro industrial, o criminoso confessou que Marsdell, o homicida culposo, uma vez mencionou que esteve com o Zodíaco em um trabalho anterior. Removido das correntes com a ajuda do soldado, Bola 8 fugiu aterrorizado, enquanto o Cavaleiro da Lua segurava um dardo crescente garantindo que ele não era inocente. O Cavaleiro da Lua tranquilizou o soldado e esclareceu que se ele fosse acabar com o Bola 8, ele faria aquilo com os pés no triturador. Enquanto confrontava Marsdell, logo após ser lançado para fora de um prédio, o Cavaleiro da Lua teve a prova que suas ameaças não faziam nada. Marsdell não sentia dor e confessou que devia sua vida ao Zodíaco. No entanto, o Cavaleiro da Lua insistiu em saber o paradeiro dele. Questionado se estava pronto para receber o seu destino, Marsdell dizia estar pronto para o que fosse que o Cavaleiro da Lua escolhesse fazer. Então o Cavaleiro da Lua afirmou que iria atingi-lo tantas vezes, a certo ponto que iria fazê-lo esquecer seu próprio nome. Tomando um golpe após outro, Marsdell garantiu que não era um informante. Acreditando, o Cavaleiro da Lua se despediu. Marsdell, sem saber, acabou lhe passando uma pista após uma menção ao palhaço. O Cavaleiro da Lua estava acompanhado por Tigra quando invadiu o apartamento do palhaço, mas a dupla o encontrou lá. Um palhaço sem serventia, já eliminado por Zodíaco, que havia deixado um pedido de desculpas. Novamente ao telefone como uma informante, Tigra revelou sobre a disposição de Marsdell antes de dar a única pista que resultou na morte do palhaço pelas mãos do Zodíaco. Tigra começou a expressar reticências no monitoramento de Mark. No entanto, devido a sua amizade e sua imprevisibilidade, ela cedeu e jurou retornar sua observação. Após pedido de desculpas, nos foi revelado quem estava na linha. Pantera Negra reconheceu suas reservas, mas ele lembrou que Mark era perigoso demais para ser deixado desassistido. Alguns momentos após Tigra e o Cavaleiro da Lua encontrarem o palhaço, em outro local, retornando ao seu apartamento, a doutora ficou horrorizada ao encontrar o Zodíaco, comentando zombeteiramente sobre como ele estava preocupado com Mark. Brincando, Zodíaco chamou suas recentes tentativas de atacá-lo como algum tipo de intervenção, e queria conversar com ela sobre como colocar Mark de volta no caminho certo. Tivemos algumas surpresas nessas duas edições, visto que a doutora Andrea era uma possível informante do Zodíaco e que a Tigra também andava de olho em Mark Spector, amando de Texala. Agora resta saber o que o Zodíaco tanto busca. Aproveitando, me diga aqui o que vocês estão achando da série do Cavaleiro da Lua. Estão curtindo? Galera, muito obrigado por vocês que estão acompanhando em tela. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente, e se não for inscrito ainda, inscreva-se, porque terá mais Cavaleiro da Lua aqui no canal. Te vejo na próxima! Tchau, tchau!